Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E o menino prodígio Samuel Mariano volta a ser polêmica nas redes sociais. Nessa feita, não, não, ele não andou pegando outra diaconisa. Não, também não andou com outra mulher casada que nós estejamos sabendo. Mas ele foi em um podcast onde ele estava rodeado de advogados e disse que vai derrubar todos os canais de youtuber. É o homem, além desse menino prodígio, é o menino poderoso que tudo pode, né? Está se colocando aí à frente de Deus. Mais uma atitude, digamos assim, desprezível desse garoto, desse moleque Samuel Mariano. Trago detalhes para vocês já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que já é inscrito nesse canal. Seja muito bem-vindo. Sua inscrição é muito importante para nós. Cada um que se inscreve aqui nos dá motivo de grande alegria. Você que ainda se inscreveu, se inscreva. Venha fazer parte dessa casa também sua. Seja bem-vindo a essa família. Nosso outro canal no YouTube passa aí, notícias gospel. Todos os dias, às duas da tarde, estou lá trazendo informações precisas para vocês. O link está na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo, nosso Instagram, nosso Kawaii. Você me segue lá, eu sigo você de volta e, é claro, a gente faz aquela amizade, tá certo? Meus prezados, o Samuel Mariano, ele gosta de polemizar. Ele gosta de aparecer, na verdade, né? Várias coisas aconteceram com ele que a gente divulgou aqui. Ele se acha, era a razão, se acha ofendido, né? Provamos por A mais B aí que ele teve envolvimento com aquela diaconisa, através de documentos, através de conversas, através de pronunciamento dela. Depois, uma filha fora do casamento. Foi afastado temporariamente da Adebras. Isso, na frente, ali nos bastidores ele continuou com o presidente. Deixou a mulher na frente, agora assumiu de novo. É pré-candidato, é deputado, enfim, gente. O homem é virado num problema, é virado num escândalo, né? É virado no que é aquilo. Como diz o pessoal do Joinville, é virado num alho, né? Num chapéu velho. E agora ele foi num podcast e ele disse que muitos querem processar os youtubers, mas que não conseguem tirar muito dinheiro dos youtubers, né? Porque não tem, youtubers não são ricos. É a fala dele. Então ele disse, olha, quando muitos tiram lá mil e quinhentos reais e tal, e poxa, isso não muda a minha vida. Então ele disse que resolveu agora, com um grupo de advogados, processar o youtuber. Para que, desculpa, processar o Google, que é a plataforma que apresenta o youtuber. E ele disse que com isso vai derrubar os canais do youtuber que falam contra ele, contra outros cantores. Mas a questão é o seguinte, o youtuber fala de quem? De todos os cantores? De todos os pastores? Não. Fala de pastores canalhas, cantores canalhas, pastores pilantras, cantores pilantras. Só quem é desse ramo? Samuel Mariano é seguidamente mencionado porque é um dos mais cacos que tem aí nessa história. Um dos que mais escandalizam o evangelho. A Samuel Mariano, a Abílio Santana, a Reinalda Carvalho, são tudo essa cúpula aí de pessoas que só escandalizam. Então, claro que a gente vem aqui trazer para o povo. O que eles querem é ficar escondidos, para que ninguém fale deles. Vamos ver o que ele diz aí? O vídeo eu peguei lá do meu amigo André. Grande abraço, André, do canal Crente Ligado. Crescendo, hein? Que bom, eu fico feliz por você, André. Quase 115 mil inscritos já. Ontem fez 100 mil. Parabéns, André, pelo avanço do seu canal. Você merece, né? Pelo excelente conteúdo. E eu busquei lá no canal do André. Vocês vão lá, se inscrevam no canal dele. Esse conteúdo aí, inclusive, eu deixei até a bonequinha que ele bota lá falando, o André bota, que é muito legal, para vocês entenderem o que é que o... Irino Prodígio fala em uma desses podcasts aí que vai derrubar os canais de YouTube. Meu Deus, eu não vou dormir essa noite. Na sua tela. Cara, pelo amor de Deus, ganhei a causa daquele YouTuber. Ele me deu mil e quinhentos contas. Mudou a minha vida. Pagou mais ao advogado, né? Não, nem paga o advogado, irmão. O que é que acontece? Você tem que processar o Google. E é isso que a gente está fazendo. Existe um grupo hoje, já vai em 26, entre pregadores e cantores, que foram atingidos na sua moral. Sim. A gente está fazendo um processo em conjunto. Ah, processo coletivo, gente. Um processo coletivo. Muito bom. Isso eu aprendi, hein? Aprendeu, Gabriel? Muito bem. Estamos indo direto, estamos indo direto ao Google. Sim, a direto. Entendeu? Porque o Google é quem comanda o YouTube. Sim, sim. E a gente está fazendo o seguinte, ou você tira esse canal do ar, ou a gente não vai parar de ir fazer processo aqui. Com certeza. Porque é o seguinte, levantou-se, além dessas pessoas que foram atingidas, levantou um grupo de advogados crentes, que está incomodado com isso, que já percebeu que é perseguição, e já percebeu que está valendo tudo pelo like. Então, tem uma galera... E pela extorsão também, né? É, tem uma galera que vai perder o canal. Sinto muito. Vai perder o canal. E não pode nem culpar ninguém, que é um... É. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam pensar antes de compartilhar qualquer coisa. A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Não é absoluta. Exatamente. Ela tem limite. E a internet não é mais terra sem lei. Não é, não é. Não é mais terra sem lei. Não é. A gente tem que ter cuidado com isso, seja qual for a sua denominação, seja qual for a sua religião. Exatamente. Se você não tiver nenhuma também, você quer ter seu canal, quer ter sua, enfim, sua pluralidade, e você tem a vontade. Olha. Atingir. É muito prepotente esse garoto, é muito prepotente, né? Meu Deus do céu. Quer dizer, ele esqueceu que o YouTube tem advogados, né? E que vai rebater e ainda pode até dar um reverso no processo, né? E ainda processar o próprio Samuel Mariano. Quem dera que ele tomasse um processo do YouTube, do Google, né? Aí sim, nós iríamos aplaudir aqui, trazer em primeira mão pra vocês. Então está aí, Samuel Mariano achando que é o dono da verdade, achando que tudo pode, né? Eu vou processar o Google. Ah, vai processar o capeta, rapaz. Deixa de ser melogomaníaco, deixa de achar que sabe tudo. A moral desse cara já está lá no fiofó da galinha, não tem mais. Olha só o que aprontou na vida, quer dizer, que apronta, faz, acontece, e quer ficar impune, não quer que as pessoas falem. Por que que tem vários cantores aí que a gente não menciona aqui? Posso mencionar alguns? Eu não sei, eu não recebi nada sobre Mara Lima, né? Eu não recebi nada sobre Júlio César e Marlene, eu não recebi nada aqui sobre Gerson Rufino, não que ele seja o Santos. Eu não recebi. Talvez outros tenham alguma coisa contra eles, eu não recebi. Mas sobre esse cara aqui, que se auto-intitula pastor, né? Esse pastoreco aqui, a gente recebe com frequência. Aí o cara vem se achar o dono da verdade. Não, qual processar o Google para derrubar canais? Ah, vai plantar batata, ô Samuel Mariano? E aí nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas não esqueçam, voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscembar Moraes, e não esqueça a minha voz e a sua voz, que você pode contar comigo. E lá no Instagram, estou lhe aguardando, direto, vão lá, converse comigo, eu lhe atenderei com o maior carinho. Vamos indo, mas voltaremos diariamente, sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, 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 tchau.